A avaliação institucional 2024 já está disponível. Os estudantes de graduação e pós-graduação, professores e técnicos administrativos da UFMS têm até o dia 28 de junho para participar. O preenchimento da avaliação é anônimo, voluntário e deve ser realizado no sistema de avaliação institucional com login e senha do passaporte UFMS. O questionário auxilia a universidade a conhecer a opinião da comunidade interna a partir de sugestões, além de identificar os pontos de melhoria nos eixos de planejamento e avaliação institucional, planejamento e desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura. No último ano, por meio da avaliação, foram implantados novos bicicletários, espaços esportivos e realizadas adequações de acessibilidade na cidade universitária e nos campos. Para mais informações, acesse o nosso portal de notícias.